Música 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 Lá no Facebook da Fraternidade, tá ok? Você que está me acompanhando pelo Facebook pessoal, né? Fred Aníbal Eu agradeço a sua participação Espero que a gente possa ter um bate-papo bem legal Sobre a espiritualidade agostiniana Já é, acho que essa é a terceira vez, né? Que eu participo desse ciclo de palestra Então me sinto muito à vontade Me sinto em casa, me sinto em família E isso faz toda a diferença Então eu quero agradecer mais uma vez O convite a participar deste momento com vocês Pra mim é um motivo de alegria, de satisfação Transmitir um pouco desse conhecimento, né? Que a gente vai adquirindo também na nossa espiritualidade Eu dizia pra Rita agora um pouquinho Que pra mim é uma alegria Porque eu também acabo voltando um pouquinho as minhas raízes Estudando um pouquinho mais, né? Então eu quero agradecer a paróquia São José de Queluz também Pelo apoio Uma paróquia onde eu fui vicário paroquial Trabalhei ali e conheço bastante gente E meu coração é belenense, né? Tenho muita saudade, gosto muito Dessa paróquia que se tornou minha casa por três anos E também quero agradecer a CRB, Regional Belém E também nos apoiam neste evento Nesse ciclo de conferência, de palestra Nessa grande semana agostiniana, tá bom? Então o meu agradecimento é muito obrigado aos freios Da paróquia São José de Queluz Da comunidade Belém Que também foram meus irmãos de comunidade E são meus irmãos de hábitos, tá bom? Então agradeço, um abraço fraterno E espero estar à altura da responsabilidade Que vocês me deram com esse ciclo de palestra Nessa primeira noite de abertura Então sejamos bem-vindos a esse ciclo que se inicia Nós teremos três palestras Conforme vocês veem na programação Nós vamos ter uma primeira noite hoje comigo Abrindo o evento Nós vamos falar um pouco mais da dimensão espiritual De Santo Agostinho A espiritualidade agostiniana Amanhã vocês vão ter um momento muito legal Aconselho vocês a seguirem Que amanhã nós teremos o Frei Ademildo Que vai falar sobre a moral em Santo Agostinho Ele que trabalhou bastante esse tema Ele estudou em Roma Uma pessoa muito capaz É escritor, tem livros sobre moral E está agora fazendo doutorado também Lá na faculdade do Espírito Santo Então ele é responsável Da formação permanente na nossa província Vocês vão estar em boas mãos também E no último dia nós vamos ter a presença de um professor Eu não conheço pessoalmente Mas eu tenho certeza Olhando o currículo E sei do carinho dele com a música Sacra Um professor de Belém Que vai nos ajudar Ele que também tem uma bagagem bastante ampla Com o tema da música Vai falar um pouco mais dessa realidade da música Em Santo Agostinho Então vocês veem São três temas muito interessantes Cada um dentro de uma Vamos falar assim A gente vai se aproximar de Santo Agostinho É por três janelinhas diferentes Um que é a espiritualidade Outra janelinha que é a moral E uma terceira janela que é a arte A música A música Sacra Ou a experiência mais filosófica da música Em Santo Agostinho Tá bom? Então são oportunidades também A quarentena nos dá De nos aproximarmos Ainda que a gente esteja do outro lado do país Eu falo aqui de Franca Eu vi que tem gente de Franca também acompanhando Então a gente também se beneficia De alguma maneira Vamos dizer Diante de todo esse cenário que nós enfrentamos Os meios de comunicação também nos aproximam E podem nos ajudar a aprender um pouquinho mais Tá ok? Então não sei se a gente pode começar Vou esperar a Rita dar um feedback pra mim Se a gente inicia diretamente o tema Vou falar do material Eu planejava passar uma apresentação Por PowerPoint Mas não é possível pelo Facebook Eu não sei como faz Não sabia como fazer Mas vocês Depois eu vou deixar o e-mail Fraternidade Aí vocês podem escrever pra Rita Que eu acho que ela vai com muita disponibilidade Mandar o material pra vocês Tá bom? Com esse tema Nós vamos falar da espiritualidade agostiniana Tá bom? Antes da gente falar da espiritualidade agostiniana Nós precisamos fazer uma pequena introdução Pra dizer pra você Que a primeira coisa que nós temos que saber É que Santo Agostinho Ele não vai escrever nenhum livro específico sobre a oração Tá? Nós não vamos encontrar nenhuma obra de Santo Agostinho Que é uma obra bastante grande É um autor bastante completo e complexo Mas nós não encontramos um livro escrito assim Um tratado sobre a oração Ele não escreve um livro especificamente sobre a oração Sobre a espiritualidade Tá? Por exemplo Na idade No período da Patrística Nós temos um tertuliano Que escreve Tratado sobre a oração Origines Depois na idade Mais pra frente Nós vamos ter aí a reforma de Santa Tereza do Carmelo Santa Tereza de Jesus São João da Cruz É um período então De muito esplendor da espiritualidade E aí esses autores sim Têm livros específicos sobre a espiritualidade Mas Santo Agostinho Não tem nenhuma obra Especificamente Vamos dizer assim Tratando sobre o tema espiritual Então nós vamos ter que ir com pinça Em alguns dos seus escritos Para nós resgatarmos então elementos da espiritualidade A espiritualidade agostiniana Então nós vamos pegar da onde? Das diversas obras de Santo Agostinho De maneira direta Nós temos uma obra bem acessível a todos nós Que é o livro das confissões O livro das confissões Nada mais é do que a confissão Dessa grandeza e dessa misericórdia de Deus Então é um livro de oração Nós estamos acostumados a ouvir por aí Principalmente quem está no meio acadêmico Que o livro das confissões É a primeira biografia Autobiografia É verdade Santo Agostinho não está tão interessado Em contar a história dele Segundo alguns autores Na verdade o que ele está fazendo É contar a experiência dele com Deus Portanto seria assim um livro espiritual Mas o objetivo dele não é especificamente Escrever um tratado sobre a oração Está espiritualidade Mas não é um livro Que trata sobre os passos Que eu tenho que dar Para uma espiritualidade No estilo de Santa Teresa de Jesus Por exemplo E as obras da espiritualidade em geral Dos outros santos da igreja Então nós podemos afirmar Que mesmo não escrevendo uma obra Especificamente sobre a oração Nós encontramos sim elementos Em diversas obras de Santo Agostinho Sobre a oração Encontramos elementos Como compaginar Que vão compaginando A espiritualidade de Santo Agostinho Então nós vamos ter Eu gosto dessa imagem Eu gosto muito de arte Não me dedico tanto Mas eu gosto muito E aprecio muito a arte do mosaico A arte bizantina Eu gosto muito Porque eu acho um cuidado Tão delicado Com cada pecinha que vai se montando Então nós vamos ver A espiritualidade de Santo Agostinho Como essa espécie de mosaico Tá bom? Desculpa se eu olho para cá E olho para os dois lados Porque eu estou com o meu Facebook E o Facebook da Fraternidade Para poder tornar mais viável Essa informação até vocês Tá? Então eu diria Que a espiritualidade agostinhana É como essa espécie de mosaico Onde nós vamos pegando Vários pedacinhos De um lado e de outro E nós vamos então costurando Vamos colando esse mosaico Até a gente poder ter uma imagem Completa Assim poder deduzir um pouco Qual é a espiritualidade De Santo Agostinho Como eu sou agostiniano Nosso carisma é fraternidade É comunidade Eu quis ser honesto para vocês Dizer Esse trabalho que eu estou Passando para vocês Ele tem muitos elementos meus Tem uma parte de reflexão pessoal De estudo pessoal Mas eu me baseei Diretamente de uma fonte Muito importante para nós Como agostinianos Que é um irmão Chamado Henrique Aguiarte O Frei Henrique Ele é Dá aula no Instituto de Patrologia Em Roma No Instituto Agostiniano De Patrologia em Roma Ele é o especialista Que nós temos Então fui buscar na fonte Daqueles que realmente estudam Os temas de Santo Agostinho Então Essa formação Que eu vou trazer para vocês Tem em grande medida Um autor Que está atrás de mim Falando Que é o Frei Henrique Aguiarte Precisamente Uma palestra Que eu ouvi dele No México Falando desses elementos Da espiritualidade Onde ele estava apresentando Um retiro No cotidiano No dia a dia É um novo projeto Que ele está trazendo Para toda a ordem Mas eu não vou dar aqui O spoiler Do que vai acontecer depois E aí a gente fica com esse desejo Que essa obra Chegue logo até nós Então Na verdade Eu fui na fonte Uma fonte fiável Que era o Frei Henrique Aguiarte Eu conheço ele pessoalmente Já trabalhamos juntos Em algum Módulo de exercício espiritual Então Me parecia bastante honesto Trazer a reflexão também Que ele faz Enquanto estudioso De Santo Agostinho Tá ok? Então Alguma coisa A gente vai coincidir Então Não quero que tenha aqui Depois um comentário Que eu plagiei Não, não Estou citando a fonte Tá ok? Então vamos trabalhar Um pouquinho mais Com o Frei Henrique Aguiarte As reflexões dele Também pedi Tenho que dizer para vocês Que eu Quando recebi essa tarefa Entrei em contato Com o grupo da fraternidade Do CEAR O Centro de Espiritualidade Augustina Recoleta Que é o pessoal do México Costa Rica Argentina Peru Falei Gente Que material que vocês tem Sobre a espiritualidade Eles falam Frei Que material que a gente Pode passar para o senhor Então algumas pessoas Entraram em contato E foram me passando Algum material Que eu também utilizo aqui Tá bom? Porque eu queria Que nós tivéssemos Uma formação mais em sintonia Isso que a gente vai ver aqui Também está em sintonia Com o que nós estamos vendo É No CEAR da Costa Rica No CEAR do México No CEAR da Argentina Que está começando No CEAR do Peru Dos outros países Onde o CEAR já está acontecendo Tá ok? Então nós vamos entrar hoje Um pouquinho em sintonia Eu gostaria de frisar para vocês Que hoje o CEAR está se fazendo presente Aqui também Nessa formação Como Apoiando por trás Tá bom? Pedir e agradeço Aqueles que me enviaram Algum material Para nos ajudar Então vamos lá O primeiro elemento Da espiritualidade Augustiniana Poderíamos dizer Que é Aquela frase De Santo Agostinho Onde ele diz assim Em latim Noli foras iri O que significa Noli foras iri? Significa Não saias Ou seja Santo Agostinho Aqui já nos está Indicando algo Nós não podemos Enquanto Agostinho Ou aqueles que amam A espiritualidade Agostinho Vivermos uma dispersão Então é um desafio Para nós Principalmente Nesse período Da história Que nós estamos vivendo Sair da dispersão Não ir fora de nós Mas Nós vamos ver O segundo passo Que é Regressar Então Nós estamos vivendo Num mundo Muito tumultuado Nós temos aí Sociólogos Filósofos Antropólogos Toda essa galera Estudando a sociedade Dizendo para nós Por exemplo O polonês Bauman Que é muito citado Fala da modernidade líquida Nós temos Lipovetsky Falando Da sociedade Efêmera Não sei se é assim A tradução Tem muitos termos Em espanhol ainda A sociedade Do cansaço Do ram Então nós estamos vendo Que vários autores Vão tratando muito O tema da dispersão O homem Está cada vez Mais fragmentado Nós estamos vendo Diante desse cenário Que nós estamos Atravessando de pandemia Como as situações Estão Estão freando muito Nós estamos Sentindo bastante Quebrados por dentro Tem aí síndrome De burnout Que vários psicólogos Estão estudando Então tem muitos Fenômenos Ansiedade São as doenças De século Então a dispersão A ansiedade Tudo isso faz parte Desse contexto Mas na época De Santo Agostinho Também Ele percebe Que as pessoas Estavam muito Para fora Ele mesmo Ele mesmo Na sua experiência Aqueles que leram O livro das condições Percebem Que Santo Agostinho A todo momento Vai nos convidar A voltar Porque Na própria experiência Dele Ele percebeu Que estar fora Não nos ajuda Senão que nos afasta Da verdadeira felicidade Da verdade Da vida E a experiência Com Deus Em definitiva Tá bom? Então A dispersão Hoje é uma grande Tentação Para a espiritualidade Pensando em Santo Agostinho Ainda mais Ele que é um homem De interioridade Vai nos dizer Então Não saia de ti Não saia Não busque Outras coisas fora Então ele vai dizer Para nós De alguma maneira Para Não vai por aí Calma Espera um pouco Eu acho que a espiritualidade Agostiniana Nos diz um pouquinho isso E nesse sentido Eu estou conectando muito Com o tempo presente Tá? Porque nós não vamos fazer Arqueologia Eu não vou ficar estudando Que Santo Agostinho Quis dizer só Nós temos Eu acho que Aqui o ciclo Deve nos convidar Isso A trazer essa experiência De Agostinho Para a nossa realidade Não é verdade? Então nesse século Trazendo o pensamento De Agostinho Nós somos convidados Então A não perdermos Na dispersão Nós estamos Bombardeados De informação Nós temos Informação Por todo lado A gente liga a televisão Nós vamos encontrar Informação 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 Sobre o coronavírus Onde está fazendo Trabalho da faculdade Entrei no Google E buscar uma coisa A única notícia Que sai É sobre o coronavírus Então está por todo lado Nós somos bombardeados De informações Mas nós temos Pouca formação O desafio nosso É uma formação Mais sólida Eu trabalho agora Também na faculdade Com os rapazes Seminaristas E eu digo muito Isso para eles Eles são bombardeados De informação E nós precisamos Nos formar O objetivo aqui É se formar Não pegar um diploma Mas se formar De dentro para fora Então o primeiro passo Para encontrar Deus É deixar a dispersão É deixar essa dispersão De lado E regressar O segundo passo Então Dessa espiritualidade Agostiniana Já temos Uma pequena pecinha Do mosaico Agora vamos para a outra Ele diz em latim Inter Ipsum Red Regressa a ti mesmo Regressa ao coração Esse retorno ao coração Então Não saias Regressa ao coração O segundo passo Para a espiritualidade Agostiniana É justamente Esse regressar A si mesmo Nós vivemos Muito esquecidos De nós Muito A pandemia Que nos obrigou A parar um pouco Tem muita gente Agora que está Entrando em parafuso Porque nunca tinha Se olhado por dentro E diante de uma parada Como foi nos propósitos Obrigatoriamente Pela situação Que nós estamos vivendo Na quarentena Muita gente Está entrando em parafuso Por quê? Não sabe lidar Consigo mesmo Não sabe lidar Com a sua solidão Então nós estamos Vendo gente Muito doente Porque realmente Isso não é culpa deles Mas todo o ambiente Nos faz Estar ligado A todo momento No 220 E agora a gente Teve que parar Então muita gente Inclusive eu Muitas vezes Não sabemos dizer Quem somos Que nós queremos Para onde nós vamos Está faltando esse objetivo Na nossa vida Se nós não sabemos Quem nós somos Fica muito difícil Encontrar o que nós queremos E para onde nós vamos Qual a vocação Qual o sentido Da nossa existência Nós somos arrastados Muitas vezes Pela moda A cultura E o que hoje se usa Então se eu não tiver O celular da marca Tal Da fruta tal Lá Eu não estou dentro do grupo Eu falo por mim Quantas vezes a gente A gente compra coisas Sem precisar delas Talvez uma das coisas Que a pandemia Tem ensinado É a gente voltar Ao essencial A gente só sai de casa Se realmente precisa A gente só compra algo Se realmente a gente precisa Pelo menos Eu estou vendo Muita essa experiência De tentar filtrar mais Então é isso Nós não podemos Nos deixar arrastar Pela moda do momento Inclusive as correntes Filosóficas Nesse mesmo momento Tem os seminários Que estão participando De um congresso De filosofia Eu não vou dizer o tema Para não inibir ninguém Mas é profundamente ideológico Eu falo uma verdade Filosofia Com o pensamento cristão Como é o que nós estamos vivendo A maioria dos professores E alunos são Religiosos Seminaristas Não que a gente não tenha Que viver Junto com a ciência Sim Mas às vezes Dentro das nossas Vou falar bem baixo Tá bom? Dentro das nossas Instituições religiosas Nós vivemos mais um mundão Do que quem está lá fora E esse é um problema De ideologia Está muito presente Nas universidades Está muito presente Nos meios de comunicação Em massa Então nós estamos vivendo Muitas ideologias Que na verdade Não nos ajudam A viver Uma dimensão espiritual Mas não vamos criticar Quem é de fora Nós temos que nos trabalhar Para que Trabalharmos Para que nós Não caiamos Nessa corrente Que nós não nos deixamos Levar pela moda Eu vou tomar um partido Eu sou a favor Do remédio tal Ou do tal Uma discussão enorme Nas redes sociais De partidos Políticos Padres metidos no meio Gente formada Gente formada Metida no meio Gente Vamos com calma Se trata aqui De ver quem é mais forte Santo Agostinho Nos diria Para um pouco Vamos lá Vamos devagar Vamos então Voltar ao nosso coração Nós estamos indo Muito rápido lá fora Regressa a ti mesmo Olha para dentro Do seu coração Faz esse exercício De fora para dentro Precisa retornar A sua casa Precisa retornar O teu coração A essa casa Onde está a verdade Então nós precisamos Fazer um retorno Um regresso Voltar a nós mesmos O cardeal Sara Que é um Um cardeal Bastante interessante Ele tem um livro Que fala sobre A ditadura do barulho Coisa assim é o título Realmente ele faz Uma crítica Porque nós estamos Muito barulhentos Nós precisamos então Ver o silêncio Contemplação Está fazendo falta hoje Não só para quem é religioso Para toda a sociedade Nós estamos precisando Isso diz também O filósofo Han De uma parada De contemplação O mundo está indo Muito rápido Há um excesso De positividade Precisamos Parar um pouco E desfrutar Da paisagem Muitas vezes Não sei se vocês Vivem essa experiência Nós vamos em algum lugar Nós estamos mais preocupados Em tirar fotos Do que desfrutar Do momento Que nós estamos vivendo Então não Nós precisamos parar Um pouquinho Ouvir O que está dentro Do nosso coração Nós necessitamos Regressar ao coração Regressar ao coração De onde que Santo Agostinho Tira isso Tá bom? Para vocês saberem a fonte Ele vai tirar Essa chamada Regressar ao coração Do profeta Isaías No capítulo 46 Versículo 8 Santo Agostinho Tem em mãos Não texto bíblico Igual nós temos Igual nossa Que facinho de pegar Não Ele tem Os códices E ele então Vai usar a tradução Dos 70 O que é a tradução Dos 70? Para quem nunca estudou Bíblia Não sabe o que é A tradução dos 70 É uma tradição Que diz que se reuniram É uma lenda Se reuniram 70 anciãos Super sábios Então o número 70 É muito simbólico E eles fizeram A tradução Do Antigo Testamento Do Hebraico Para o grego Então Santo Agostinho A palavra O Antigo Testamento Que ele utiliza Ele é a tradução Dos 70 E essa tradução É no grego Então ele utiliza O texto grego Não o hebraico Então já é uma tradução De um outro texto E aí então Nesse texto Vai fazer uma chamada Regressar ao coração Nessa tradução Que ele utilizou É daí que ele vai tirar Então Chamada a voltar Esse coração Nós encontramos também Essa chamada Nas Confissões No capítulo 4 No livro 4 Desculpa 18 Eu não vou ler pra vocês Senão vou demorar muito Se der tempo Depois a gente volta E eu posso resgatar Alguns textos agostianos O que é o coração Para Santo Agostinho? Quando falamos de coração Para Agostinho O coração É o lugar do encontro Consigo mesmo E com Deus É um âmbito Especial Para conhecer Nos Aceitar Nos Amar Nos Para dar Nos Ao demais E conhecer A Deus Então o processo De autoconhecimento É muito importante Na Antropologia E na espiritualidade E na espiritualidade Agostiniana Tá bom? Então Santo Agostinho Muito antes Da psicologia Nascer Muito antes Ele já nota Que é importante Esse processo De autoconhecimento Já nota Que é importante O homem Fazer essa parada E olhar Para a sua história Olhar E ressignificar Na própria Psicologia Nós vemos Que é feliz Quem Se sente Amado E é capaz De amar Essa é uma pessoa Feliz As pessoas Mais doentes Gente Na psicologia Tá? Isso a gente Constata facilmente As pessoas Mais doentes As que tem mais Problemas São aquelas Que ainda Não aprenderam A se amar Isso é constatável Quem não se sente Amado Quem não se ama E não sente Que outra pessoa Te ama Te aceita Vive doente Porque o amor Cura Não é verdade? Quem aí É mais especialista Na arte do amor Né? Pode nos confirmar Mas todos nós Até nós Que somos sacerdotes Né? Religiosos Nós precisamos É uma necessidade Vital O amor Sentir-nos amados Acolhidos por nós Primeiro pela gente mesmo Tem que me aceitar Me amar Não é? Mas cuidado Vou falar aqui Porque um perigo É pegar a espiritualidade Agostinho Nem falar Ah, eu sou A síndrome da Gabriela Né? Lá da música Eu cresci assim Eu sou assim Todo mundo tem que me aceitar Do jeito que eu tô E pronto Não Não é isso que Santo Agostinho Quer dizer Eu preciso entrar em mim Com liberdade E responsabilidade Não é fazer o que eu quero Da minha vida Né? É me amar Mas também Tem uma capacidade De autocrítica Né? Ele vai escrever um livro Chamado Sobre o livre-arbítrio Sobre a liberdade Então ele vai falar Cuidado Não é qualquer coisa Não Tem um limite Você tem que Então E aí Colocar O fundamento Em algo muito mais profundo Que nós vamos chegar agora Tá? Então É preciso viver essa experiência De amor Um religioso Gente Vou falar pra mim Né? Pra mim mesmo Se eu Frei Danilo Não vivo A dimensão Do amor Na minha vida Do amor de Deus Na minha vida Meu ministério Meu ministério Se torna Infecundo Se eu não me amar Se eu não sentir Na minha espiritualidade Esse amor De um Deus Que me ama Com amor pessoal A minha palavra Se torna vazia Não adianta Dar conselhos espirituais Nem ler os livros espirituais Mais elevados Não O importante é O que eu vivo No meu coração Eu tava ouvindo Um filósofo famoso Não tem problema Em dizer pra vocês Tava vendo Antes da gente começar Uma formação do Carnal Né? Professor de filosofia E ele dizia assim Gente Vocês forem dar uma palestra Não tenham medo Né? A gente às vezes Tem medo de mostrar O nosso medo E ele dizia Sejam autênticos Com o seu público Fala Olha, tô com medo De dar essa palestra Tô tremendo na base Ele diz assim O público vai te entender E vai receber melhor Sua mensagem Por quê? Porque é uma autenticidade O que nós estamos carentes Nesse momento É de uma autenticidade Do discurso E uma autenticidade Porque não dizendo A nossa oração Né? Então é preciso Viver aquilo que nós oramos Eu tô vendo aí O comentário do Augusto Né? Viver realmente Aquilo que nós oramos Essa é a oração Agostiniana Nós vamos ver Outro passo aqui Interior e homine Habitat veritas No interior do coração do homem Habita a verdade Olha que bonita Essa frase de Santo Agostinho No teu coração No teu coração habita a verdade Todos nós No nosso interior Somos nascidos Com a capacidade De sermos amados Por Deus Todos nós Todos Sem exceção Alguma Essa é uma condição De toda existência humana Nós somos capazes Desse amor de Deus Cristo habita Nesse espaço interior Que é o nosso coração Santo Agostinho Santo Agostinho vai dizer Aquele quarto Mais íntimo Do nosso íntimo Que é o coração Então no interior O coração Vou apontar muito o coração Né? Porque se vocês repararam As imagens de Santo Agostinho Tem uma aqui perto Tem o coração na mão Realmente esse homem É o homem que amava Mas amava Com uma força Que nós não conseguimos Amar desse jeito Por quê? Porque há muito amor De Deus ali Primeiro há muito pecado Mas quando Esse amor de Deus Habita nele Ele Não perde tempo Ele agarra Com todas as forças Nós não Às vezes nós Experimentamos Deus E diz Ah Depois a gente volta Não, não Santo Agostinho viveu Toda essa intensidade E deu um salto Então aí Nós podemos também Utilizar o texto De São Paulo A carta aos Efésios Que Santo Agostinho É um especialista Em São Paulo Ele sabia quase de memória Todos os textos de São Paulo E ele vai dizer No capítulo 3 Versículo 17 Indiretamente Tá? Vou pegar o contexto Vai dizer O ser humano Se renova No homem interior Esse homem interior Cristo é a luz Que deve iluminar O nosso interior Aqui tem uma diferença Nos dois passos anteriores Que era Saia Volte A si mesmo Saia da dispersão E volte A você mesmo Eu vou pegar aqui Uma tradução bem adaptada Para vocês Tá bom? Para não ficar falando latim Saia Saia dessa dispersão Que você está Volta para dentro de você Isso gente Qualquer religião Oriental faz Qualquer retiro de meditação Budista Que vocês forem fazer Vai nos ensinar Passos de meditação Passos de equilíbrio Como recuperar paz Vocês podem ouvir A monja A monja Cada coisa bonita Que ela fala Vamos regressar O coração Vamos ouvir música Para meditar A própria psicologia Que pode nos ajudar Mas aqui é onde Que entra o x Da questão A espiritualidade Agostiniana Dá um salto a mais Tá? Então É essa transcendência Augusto O santo Agostinho Vai dizer Que os dois passos anteriores Precisam nos levar A algo mais Tá? Então os passos anteriores Eles são compatíveis Com as outras religiões Transcendentais Que nós não vamos Desmerecer elas Fazem um bem enorme Mas Agostinho aqui Traz esse terceiro ponto Que é No interior do homem Está a verdade Com maiúscula Tá? É no interior do homem Que habita esta verdade E essa verdade Tem um nome Um rosto concreto Que é Jesus Cristo Tá? Esse passo É fundamental Como é que nós vamos Encontrar Jesus Cristo? Aí é que tá Nós encontramos Jesus Cristo Através Da sua misericórdia Que encontra A nossa miséria Santo Agostinho Comentando O evangelho de São João Quando ele fala Daquela pecadora Que foi pega Em adultério Tá? Não é Maria Madalena Tá bom? Todo mundo confunde A coitada Com Maria Madalena Deixa a Maria Madalena De lado É uma pecadora Que foi pega Em adultério Essa pecadora Aquela Quando Jesus se abaixa E começa a escrever Na areia Não é? Santo Agostinho Vai dizer Naquele momento Que Jesus se abaixa Fica ao mesmo nível Dela Eu gosto muito Pra mim é uma Parece que eu vejo Né? É como se Jesus se abaixa Ao mesmo nível E o coração dele Fica na mesma altura Do coração dela Olha a diferença Olha o tamanho Do amor de Deus Desce Vai até o mais baixo De uma pecadora Pegue em adultério Que poderia ser Apedrejada Mas sem sombra De dúvida Se abaixa O nível dela Pra mostrar pra ela Que ela ainda Tem dignidade Então aí Santo Agostinho Vai dizer Neste momento A misericórdia Encontra A miséria Esse é o passo É assim que a gente Transcende Quando nós Fazemos memória Memória Vai ser muito importante Pra Santo Agostinho De toda essa misericórdia De Deus Na nossa vida toda Em todos os momentos Deus esteve ali Se nós Começamos a fazer Memória Nós vamos Percebendo Esse amor de Deus Que sempre Nos acompanha Então Pra chegar lá O que nós Precisamos fazer? Fechar os canais Exteriores Pra encontrar Com esse amor De Cristo Que está presente em mim É preciso de silêncio É preciso fazer Contemplação No Desculpa No meio do barulho Vai ficar muito difícil Não vamos conseguir Tá? Por isso que esse é um desafio Pra nós É neste momento Operar Com força E aqui Santo Agostinho Pode nos Dar muita coragem Ao tema Da interioridade Tão Nesse estado É Tão Vamos dizer Que é uma resposta Pra esse tempo Presente Se nós Como agostinano Não vendemos isso Pelo amor de Deus Gente Nós estamos Agostinano De meia boca Tá bom? Precisamos Recuperar O valor Da interioridade Nós fomos Muito rápido Ao valor Da comunidade Eu sempre digo isso Quando eu vou dar Alguma formação E aqui Alguns três Vão me Talvez Não concordar Comigo Mas Pra mim Lendo E estudando A experiência De Agostinho Vocês podem constatar No livro Das condições O processo Começa Por dentro Depois que ele vai pensar Em fundar a comunidade Ele tenta antes Mas como ele ainda Não tinha vivido Esse processo interior É um desastre O projeto A comunidade Agostinana Só tem sentido Na medida Em que ela Começa De dentro Pra fora É dessa experiência De amor com Deus Que eu vou Viver uma espiritualidade Que sai de mim Para encontrar O irmão Tá? Com os anos O homem exterior Vai se deteriorando Santo Agostinho Vai dar esse exemplo Com o tempo Nós não ficamos velhos Vai cair nosso cabelo Que não é o meu caso Vocês estão vendo Com o tempo Esse homem vai ficando velho Deteriorado Esse homem exterior Vai ficando cada vez mais Corcundinha Barrigudinho Tudo isso Mas o homem interior Ele vai se renovando Vai se regenerando Se eu deixo Que o Cristo O homem Me transforme Aqui vocês veem Uma coincidência Muito grande Com São Paulo É preciso então Nascer de novo Ser um homem novo Uma mulher nova Tá bom? Para que este amor De Jesus Cristo Possa nos ir Regenerando Com o pecado Sem ir para baixo Não Agostinho vai dizer Não Se você vive Uma experiência Autêntica de Deus Agora você precisa Difundir essa experiência Você precisa contar Você precisa compartilhar Essa experiência Desse amor de Deus Na sua vida Quando eu compartilho Com os demais Eu estou mostrando Que essa experiência É autêntica O Papa Bento XVI Naquela encíclica Deus Caritas Estes Eu acho que é lá Não me lembro Ele vai falar Do encontro com uma pessoa Que é Jesus Cristo Depois o Papa Francisco Vai recuperar um pouco E ele vai falar A igreja Eu acho que é uma frase Do Papa Bento Que o Papa Francisco retoma Não lembro agora De cabeça Teria que buscar Mas como veio Ela é importante A igreja cresce Não por proselitismo Mas por testemunho Nós não somos ideologia Tá? Nós crescemos no testemunho Na medida em que Eu sou coerente Com a minha vida de fé Com a minha vida religiosa Com os valores cristãos Com os valores da palavra Que nós vamos ver depois Que é muito importante Para Santo Agostinho E a tradição Da igreja católica Nós então precisamos Levar de uma maneira Coerente Essa boa nova Tá bom? Nós precisamos comunicar Para que a igreja Cresça Não por proselitismo Mas por atração Do testemunho Então essa realidade Dá sentido Dá sentido A sua vida E é por isso Que ele quer transmitir Hoje mais Nós não podemos E olha Se nós precisamos revisar Prender Cristo Para nós Viver Viver essa espiritualidade Só pra mim É muito egoísta Essa espiritualidade Deve ser difundida Deve ser propagada Nós precisamos então Dar a conhecer Cristo É muito difícil Dar a cara a tapa Eu mesmo Quando preparava hoje Tema E vários dias Tem dado volta Na minha cabeça Mas hoje Quando eu sentei E comecei a preparar Eu disse Meu Deus Que responsabilidade Porque se eu olho Para a minha vida E sou muito transparente Com vocês Eu não cheguei A nenhum primeiro passo Quantas vezes Eu me deixo levar Pelo meu egoísmo Pela minha miséria Pelo meu pecado Santo Agostinho Hoje Veio me abrir os olhos Outra vez E fala Regressa Regressa O teu coração Vive Essa espiritualidade Esse amor E dá o demais Por isso que eu Realmente hoje Gostaria nessa noite De passar a vocês De coração a coração Tá bom? Se eu não sentisse Força Para Na minha própria vida Experimentar isso Eu não Me sentiria digno De falar para vocês É verdade Que eu não vivo 100% Mas um pouquinho Que eu já vi Eu posso dizer Pela minha experiência Do testemunho Que Santo Agostinho Tem razão Quanto mais Nós nos damos Mais felizes Na nossa vocação Na nossa vida Nós somos Nós precisamos Então proclamar O amor de Deus Como outras afeições A gente não compartilha Time de futebol A gente compartilha Fã clube A gente compartilha Partido político Né? E bastante Vocês olhem no Facebook As lutas Que tem sobre política Né? Agora vão chegar Eleições Já começou a briga De novo Parece que a gente já Se perde Em meio Em tanta briga Né? A gente difunde Tanto as nossas Correntes ideológicas Aquilo que eu penso O livro que eu estou lendo E por que a gente Não comunica Jesus Cristo? Por que a gente Não difunde O amor De Jesus Cristo? Né? Essa paixão Me desculpa Falar aqui a palavra Tá bom? Eu falo que Seminário Eu sou muito É Às vezes Eu uso até as palavras Meia forte Tá? Mas eu vou usar aqui Porque eu acho Que tá faltando Pra nós Cristão Vou fazer um parêntese Acho que Santo Agostinho Não estaria tão em contra Porque ele é muito intenso Mas tá faltando Tesão Pra nós Gente Como cristão Não adianta Anunciar Jesus Cristo Com cara de vinagre Resmulgado Com cara feia Né? Papa Francisco Diz muito isso É preciso transmitir Essa alegria Desse amor Que tá dentro de nós Desse amor misericordioso Que encontrou A minha misericó Minha miséria E dê um novo sentido A minha vida É isso que nós Temos que testemunhar Santo Agostinho Aqui então É doutor Em evangelização Olha o livro Das confusões Que maravilha Então vamos entrar Agora um pouquinho No tema da oração Em Santo Agostinho Tá bom? Primeiro nós podemos dizer Que a oração Pra ele É um exercício De amor Recordar Aqui entra a memória Recordar a Deus Com amor O que é recordar? Não é só um exercício Intelectual Tá? Também Mas recordar É aquilo que eu dizer É pra vocês Fazer memória Dessas pegadas Da misericórdia de Deus Na minha vida Na minha história Se eu fico Por meus pecados Tudo que eu vivi lá atrás Eu não vou pra frente De jeito nenhum As vezes no sacramento Da reconciliação Eu falo pras pessoas Eu falo assim Olha Agora Você vai receber A absorção Deus vai te perdoar Desse pecado Aí eu falo Exercício de casa Vai chegar lá em casa Vai olhar no espelho E vai falar assim Eu me perdoo Aí a pessoa diz Mas eu não consigo Eu não consigo Eu falo Pois é Deus já te perdoou Agora é você Que tem que fazer Essa atividade É você que tem que se perdoar E que difícil é se perdoar Não é? Eu falo por mim mesmo Quantas vezes Eu fico pensando em coisas Que eu fiz lá atrás Eu falo Gente do céu Mas que cabeçada Onde que eu estava Com a cabeça Né? Eu não vou entrar aqui Nem em detalhes Porque dá muito Mas é Eu penso em você Quantas vezes Né? Nós deixamos escapar Essa misericórdia de Deus Porque nós estamos Tão presos No nosso pecado Que nós já confessamos Já foi perdoado Uma coisa É ficar preso No pecado E continuar nele Outra coisa É essa lembrança Do pecado Deixa de lembrar O teu pecado Que você já Confessou E Deus já perdoou E vive essa misericórdia E aí você vai ver Que vai pecar menos Porque aí a gente Reconhece mais O amor de Deus Aí fica mais difícil Pecar Porque você fala Como é que eu vou Abandonar esse amor Tão grande? De jeito nenhum Eu quero ele pra mim Pra sempre Porque ele é felicidade Então recordar a Deus Com amor Amar a Deus E sentir-se amado Por Deus Essa espiritualidade É esse amor Essa união com Deus Essa santificação Então deixa Diria Santo Agostinho De ficar fazendo memória Sobre você O autoconhecimento É só o primeiro passo Pra gente Reconhecer na nossa história Esse amor de Deus E agora Se entrega De corpo e alma Não fica fazendo memória De você Agora faz memória De Deus Dessa misericórdia Desse amor De glória Sua fragmentada Quebrada Que foi restaurada Por Jesus Cristo Na cruz Os anjos Se dedicam A glorificar a Deus Santo Agostinho Escreve muito Sobre os anjos Nós como humanos Queremos glorificar a Deus Então a nossa espiritualidade Nada mais é Do que esse desejo De dar glória a Deus De cantar Se vocês repararam Nossos presépios Sempre tem um anjinho Lá em cima Com a plaquinha Escrito glória a Deus Nas alturas É isso que nós queremos fazer Da glória a Deus Glorificar a Deus Com a nossa vida Com a nossa história Proclamar Que o amor de Deus Está entre nós Orar então Não é um exercício ordinário Não é assim Ah eu vou orar Como faz Não É um dom A oração em si mesma É um dom E como dom Nós precisamos pedir E cuidar Se nós precisamos Desse dom O grande perigo Das espiritualidades Hoje Tá bom Tem encontrado Com muitos jovens Nós precisamos Formar muito eles Porque eles estão Achando Que eu alcanço Deus com o meu esforço E aí tem gente Fazendo um monte De absurdo Para conquistar Deus E na verdade É o contrário Não é você Que vai até ele É ele Que vai vir até você E aí você Responde A esse amor de Deus Aí sim Eu faço sacrifícios Aí sim Eu vou fazer Um monte de coisas Práticas Que eu não vou entrar Em detalhe Mas pensando Que esse amor Já está no meu coração Não para alcançar Senão nós entramos Numa espiritualidade Mercantil Eu dou tanto Para Deus Então o dia que eu não Pecar mais Eu estou ferrado É isso que eu estou Encontrando nos jovens Aí quando eles caem Em algum pecado Eles vêm destroçado Ou simplesmente Desistir do caminho Porque se torna Muito pesado Mas é claro Se você viver Só com peso 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 A sua espiritualidade Não sustenta Então a espiritualidade Verdadeira Me entenda Não significa Não fazer sacrifícios Pelo amor de Deus Significa Que nós precisamos Reconhecer Que quem coloca mais Aqui é Deus Se eu colocar A força em mim Gente A espiritualidade Não serve Porque eu estou caindo Em heresia Tá bom Quem faz o trabalho Aqui é Deus Não você O trabalho Não é nosso É ele que se dá Gratuitamente E da nossa parte Nós respondemos sim Com sacrifício E tudo que compõe Mas primeiro Preciso reconhecer Que é dom E como dom Precisa ser rezado Precisa ser pedido Isso significa Para Agostinho Uma humildade De coração Humildade Para pedir Por isso Santo Agostinho Vai usar um termo Muito bonito Que é Que nós somos No sermão 61 Quem quiser Depois eu posso passar No sermão 61 4 Santo Agostinho Vai dizer Nós somos Mendigos De Deus Nós estamos Mendigando Deus Por favor Faz algo Porque eu Não posso nada É ele que põe 100% Tá bom Quando nós Fazemos oração Nós precisamos Nos colocar Na presença De Deus E pedir Que ele Nos ajude Essa humildade Tão defendida Por Santo Agostinho Em todo momento É o que vai ajudar A nossa espiritualidade É um coração humilde Quando Jesus Vai lá no templo E vê Dois homens Lá rezando Então tem um Que bate no peito E fala Obrigado Senhor Porque eu não sou Igual esses pecadores Aqui em volta O outro lá no fundo Da igreja Escondido Vai dizer Perdão Senhor Porque eu sou um pecador Nem levanto meu olhar Porque eu não sou digno Qual é a oração Mais sincera Nem cabe dúvida Que é a do humilde pecador Aquele que achava Que ele era o bom da boca Que ele vivia tudo Porque ele sim Alcançou a perfeição Esse Ainda precisa Crescer bastante Na espiritualidade Tem jeito Mas precisa levar Uns trancos ainda Tá bom Então Nós não temos nada Por nós mesmos É ele Quem nos concede Dons espirituais Por isso Nós precisamos Do Espírito Santo Outra coisa Muito importante Para Santo Agostinho Vai ser a Bíblia A palavra de Deus Tá bom Então Se vocês querem Viver a experiência De Santo Agostinho Espiritualidade agostiana Tem um livro De cabeceira Um livro Que tem que acompanhar Sempre E é A Sagrada Escritura E aqui Vou fazer minha confusão Eu sou o primeiro Que estou fora do caminho Preciso regressar mais A Sagrada Escritura Nós lemos muitos comentários Humilhia de outros padres Não Vai direto na fonte Quantas vezes Nós ficamos buscando Comentários da Bíblia Gente Vai no texto bíblico Faz oração com ele Falo pra mim mesmo É preciso Nós padres Fazer humilhia com a Bíblia Não com a teologia A teologia é pra estudar Depois que você faz a oração Mas aqui é que tá a fonte Nós estamos bebendo Em outras fontes É preciso regressar a Bíblia Os irmãos protestantes Aqui deram uma chuva Em nós Tá bom Tudo bem Temos uma interpretação Que vocês quiserem Mas que eles estão Com a Bíblia deles Eles estão Nós católicos Somos Bastante Ruizinhos Na palavra de Deus Bastante Ruizinhos Não tô falando Pra vocês memorizar Capítulo e versículo E ficar falando Pros outros não Mas na vivência Na espiritualidade Santo Agostinho É um homem da palavra Ele vive Bebe Escreve Tem um monte de livro dele Sobre o comentário De todos os salmos Da Bíblia Sobre o comentário Do livro do Gênesis Comentário das cartas De São Paulo Comentário ao Evangelho É um homem de Bíblia Da palavra E ele não tinha a Bíblia Igual nós temos não Mas aí tem um detalhe Tá Ele vai utilizar a Bíblia Sempre com a tradição Da igreja Nunca ele vai fazer Uma interpretação Só dele Ele vai utilizar A tradição maiúscula Que é o que a igreja Nos pede Então Santo Agostinho É um homem católico Ele é um homem de igreja Ele sempre vai falar Da igreja Como a católica Com muita força Dizendo que a igreja Realmente tem uma força De interpretação Que é dom do Espírito Santo E é preciso beber É preciso viver Tá Como curiosidade Tem um quadro De São Agostinho A pintura mais antiga Que ele tem Tá na Basílica De Latrão Em Roma Ela não tá na Basílica Assim de uma maneira visível Eu já tava conversando Com o Frei Aqui da minha comunidade Que morou em Roma Ele dizia que na verdade Acho que tá numa sala Capitular E aí então Essa pintura É a mais antiga De Santa Agostinha Do século VI Me parece Embaixo dessa pintura Que vocês vão ver Quem recebeu o PowerPoint Ou aí Depois escrever pra Rita Ela vai mandar Tá Então aí Ela vai Ele vai ter Uma inscrição Embaixo desse quadro Que tá escrito Eu vou fazer A tradução Que o Frei Me passou Tá Diversos padres Explicaram Coisas diversas Mas este padre Agostinho Explicou Todos os mistérios Com a romana Eloquência Com sua voz potente Ou seja Santo Agostinho É um homem Da palavra E da tradição Ele ensina A palavra Ele vai atrás Ele predica Ele realmente Leva essa palavra Adiante Se vocês querem Indicação de livro De Santo Agostinho Eu tô vendo Alguém que tá escrevendo Primeiro Começa com as confissões Se nós queremos Viver Um pouco mais Dessa dimensão espiritual Que é a que eu tô tratando Aqui E aqui é uma espiritualidade Católica Tenho que dizer isso Eu não tô dando uma Palestra de filosofia Eu tô apresentando O pensamento Do autor cristão Que é Agostinho Na espiritualidade Por isso que eu vou falar De Jesus Cristo Se eu fosse falar Em outro ambiente Com certeza Eu começaria Com outro viés Tá Então Leia as confissões Eu acho que é um livro Maravilhoso Surgiu uma nova edição Interessante Não sei que editora Não sei dizer agora Pra você Depois eu posso colocar No facebook Da fraternidade Tá em dois volumes É uma editora Ainda não li Mas vai chegar por aí São dois volumes Das confissões Um até O momento da sua conversão Me parece E depois segue Mas eu tenho aqui Por exemplo Uma versão que Tá bastante boa Que é a da Biblioteca Católica Tem gente agora assinando A Biblioteca Católica Pra mim foi um sacrifício Consegui ela Porque tinha saído Da edição já Mas é maravilhosa A Biblioteca Católica Da Paulus Também tá muito boa As confissões Sem mais E outro livro Que eu recomendaria De Santo Agostinho É Solilóquios É mais filosófico Ele faz um diálogo Entre a alma Deus Ele O que eu quero conhecer Ele vai se perguntar A Deus Fazendo nada mais É um livro bem Interessante Espiritual Também Mais filosófico Que espiritual Mas dá pra pegar Alguma coisa ali Depois vai ter uma carta Que eu vou citar depois Tá É a carta 130 É uma carta Escrita A uma viúva Rica Que escreve pra ele E fala Me fala da espiritualidade Como que eu faço E aí ele vai escrever Uma carta Só que eu não encontrei Em português Eu tenho espanhol Na editora Bach Acho que em português Não foi ainda editado Tá Eu tenho espanhol Então a carta 130 De Santo Agostinho A prova É uma viúva E é preciosa Vou falar um pouquinho Dessa carta depois Tá Vou avançar gente Senão eu não termino Eu me empolgo Então Santo Agostinho Vai tomar a riqueza Da Bíblia Toda essa riqueza Espiritual Que traz a palavra A palavra de Deus Aqui o Vitor Tá falando Que a editora É Petra Tá Que essa nova Versão das confissões Eu vi por aí Achei bastante interessante Bem bonita também Mas como eles não me pagam Eu não vou fazer muito marketing Não é verdade Qualquer confissão Gente Se eles pegarem Qualquer versão Até a tradução Mais ruim Vocês vão ver A riqueza De Santo Agostinho Ele realmente É um homem incrível Enquanto pensador Enquanto humano Enquanto uma pessoa Que encontra a Deus No seu coração Ele não é mais Que isso O ser humano É tão pobre Vai dizer ele No comentário Ao Salmo 121 Ele vai dizer Os comentários Ao Salmo Também são muito bonitos Estão em três tom Pela editora Da Paulus E ele vai dizer No Salmo No comentário Ao Salmo 121 O ser humano É tão pobre Que a única coisa Que tem São os seus pecados Então tem em português Tá bom? Já me falaram que tem Precisamos então Da graça de Deus Santo Agostinho É doutor da graça Todo momento Ele vai falar Da graça de Deus O amor de Deus O Espírito Santo A graça Não é uma coisa Rara Estranha Não A graça É a presença Do Espírito Santo Em mim Que me ilumina Me impulsiona Me vivifica Dá luz A minha vida E aqui nós podemos Fazer referência Ao texto de Romano 5,5 O amor de Deus Que frutifica A minha vida A graça de Deus Para ele É doce E o pecado É amargo Quais são os efeitos Dessa graça Do Espírito Santo Em nós? Então a ação Do Espírito Santo Ele vai falar No sermão 128 Ele vai falar Então Que o Espírito Santo Coloca a sua moção Em meu Vou falar Como ele fala Em meu coração Como uma intuição Para o bem A voz de Deus Que fala em nós Para fazer algo De repente Você está dirigindo Está indo para algum lugar E fala assim Nossa Eu podia passar A fazer isso Para fulano Essa vozinha Interior Da consciência Que diz Faz o bem Para Santo Agostinho É a graça De Deus Toda vez que nós Temos essa iluminação E falamos assim Nossa Mas eu posso fazer o bem Para essa pessoa É Deus É o Espírito Santo É a graça Atuando Então é aí Que entra Para ele A graça Essa intuição Que me leva A fazer o bem E vem da oração Nós só recebemos Essa moção Pela nossa oração Nós temos vários Tipos de emoções Orar para ele Antes de tudo Escutar É muito preciso Escutar Muitas vezes Na nossa oração Nós queremos falar 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 tudo para Deus Contar tudo para ele Não É sentar E escutar Ouvir No espanhol Tem uma distinção Entre escutar E ouvir As duas coisas Nós precisamos Ver A palavra Escutar Ouvir Interiorizar Ruminar A palavra tem que Fazer vida Dentro de nós Esse é o escutar Para ele Por isso é importante O silêncio Eu já falei do silêncio Temos muito medo Do silêncio Nós estamos Na ditadura Do barulho Então eu convido A vocês A que a gente faça Mais silêncio Que a gente busque A contemplação Abrir os ouvidos Do coração Como no livro De Jeremias Fala Senhor Que teu servo Te escuta Eu estou aqui Por isso Nós podemos utilizar O texto bíblico Na nossa oração Porque para Santo Agostinho Quando eu rezo Eu falo com Deus Mas quando eu entro Em contato Com o texto bíblico É como Deus Comunica comigo Como Deus me fala Não espera Deus no Facebook Ainda que as vezes Ele aparece por lá Para dar uns toques Em nós Mas o verdadeiro Encontro com Deus Está no coração É preciso fazer silêncio Contemplação A primeira emoção Tem a ver então Com a voz do Espírito Em meu coração Isso ele vai falar No livro chamado A vida feliz Número 35 Outro tipo de emoção É o externo Não só no meu coração Deus fala Ele também fala Nos acontecimentos da vida Deus neste momento Que nós estamos Atravessando de pandemia Não está falando nada Para nós Será que Deus Está calado Mudo E não nos está Falando nada É preciso estar atento Para ouvir O que Deus está pedindo De nós Então Aí nós temos A experiência de Agostinho Embaixo daquela árvore Dia 28 Agora nós celebramos O dia de Santo Agostinho Um texto que todo mundo Lembra Senta embaixo da árvore Tarde te amei Tarde te amei Toda aquela lamentação Depois da conversão Tudo isso Esse texto Aquele momento Que toma e lê Pega a palavra e lê Esse é o convite Que nós temos Como agostinhanos Com alguém que vive A espiritualidade Eu vou terminando Que nós estamos passando O horário O segundo é colocar Então Esse fogo no coração Fogo do amor O fogo destrói O mal que há em nós E nos purifica Deus coloca a luz Em nossos olhos Para ver as coisas Como Deus vê Ver as coisas Então Desde Deus Não desde nós Essa é espiritualidade Eu olho Para a perspectiva Do mundo nesse momento E em vez de eu ficar Me lamentando Dizer que o mundo Está um desastre Eu digo O que que Deus Me pede nesse momento Qual é o testemunho Que eu posso dar aqui Brigar com os outros Eu acho que não Ver as coisas Desde Deus Aí é muita serenidade De sentir A oração nos dá Perspectiva Para ver as coisas De outra maneira Um olhar Um olhar diferente Transcendente Tem gente que só vê O pessimismo Gente Vamos ver as coisas boas Toda situação de pandemia Também tem coisa boa Que nós estamos aprendendo A valorizar mais A oração em família A estudar mais A olhar para dentro de nós Reconhecer quem nós somos Para onde nós queremos ir Sonhar com essa pandemia Logo que termine Logo isso Rezar para que saia uma vacina Não fica olhando só o negativo Não Tampouco a gente tem que esquecer dele É com realidade Um choque de realidade Realmente tem muita situação De catástrofe Mas nós precisamos também Ter um olhar positivo Com responsabilidade Sempre com responsabilidade O outro efeito Dessa oração Dessa moção Aqui a palavra que ele usa É do latim Não do português Que seria como o verbo Excitar No português Esse verbo não é tão legal Porque parece que Mais conotação sexual Mas eu utilizo ele Porque no latim Ele tem uma riqueza Que simboliza Despertar Levantar E aí tem a carta 130 A prova Essa carta É onde ele mais trata Sobre a oração E ele vai dizer Que nós Porque somos peregrinos Todos nós Somos peregrinos E por isso que nós Então Oramos Nós oramos Porque nós somos peregrinos Buscando Esse caminho do céu Já estou terminando Tá gente A felicidade então Está em Deus Nem outro lugar Pra Santo Agostinho Ele que encontrou a Deus A felicidade verdadeira Está em Deus É nele que nós Temos que colocar O nosso coração Enquanto nós Somos peregrinos Nós temos uma Iluminação importante Qual é? A palavra de Deus Ele nos convidaria A ter junto de nós A palavra de Deus Sempre A oração pra Santo Agostinho É um diálogo Mas não um diálogo Assim tão distante Mas um diálogo Onde eu Numa conversa familiar Falo com Deus Não preciso usar A palavra bonita Pra falar com Deus Gente Não precisa usar Todas as palavras Da teologia Que a gente estuda Pra falar com Deus Tem gente muito simples Da roça Quantas vezes Eu atendo gente Tão simples Que não sabe Nem ler e escrever Nem tá entendendo O que eu tô falando Pra ela Mas me mostra O tamanho do amor de Deus Uma piedade Que sai do coração É isso que nós precisamos Mais sabedoria do coração Não é? Quando nós lemos a Bíblia Deus fala E quando nós oramos Nós respondemos a Ele Esse comentário Muito famoso Quando Ele fala isso Nós podemos encontrar Esse trechinho Quando eu rezo Eu falo com Deus E quando eu leio a palavra Deus que me fala Vocês vão encontrar No comentário Ao Salmo 85,7 Tá? É onde Ele fala Essa frase Eu escuto Eu escuto a Deus E respondo Essa é a oração Pra Santo Agostinho O melhor servo De Deus Não é o que Ouve o que quer De jeito nenhum Se eu vou Na minha oração Porque eu quero Ter essa resposta Aí eu não tô Deixando o espaço Pra Deus Eu já tô indo Com a resposta Na mão Não A oração verdadeira Pra Santo Agostinho Vocês podem ler No livro das confissões 10,37 A oração verdadeira É daquele servo Que se coloca Nas mãos de Deus No Pai Nosso Nosso exame Seja feita A vossa vontade Então Um verdadeiro Servo de Deus É aquele que acolhe A sua vontade Mesmo quando A vontade de Deus Vai em contra Daquilo que eu queria E que aventura Aqui, né? Colocar a nossa vida Nas mãos de Deus Onde nós só falamos Da autonomia do homem Como é que a gente Vai confiar? Não é? Então Deus quer algo de mim Se Ele quer Eu também quero Porque se Deus Quer algo de mim Eu sei que é bom E aí eu aceito Na nossa profissão religiosa Quando nós falamos Quero padre provincial Autoridades da igreja Consagrar minha vida Através Do exemplo de Santo Agostinho Na ordem Dos agostinianos recoletos Tal, tal, tal Faz um monte de juramento E no final Nós falamos assim Quero Com a graça de Deus Porque não é só Um querer humano É um querer Que vem Condicionado Por essa graça de Deus Nós recebemos Às vezes Muitos jovens aqui Querem ser padre Mas eles querem Mas Deus chama eles Aí nós vamos fazer um trabalho Para ver se Deus chama Tem muita gente Que quer ser piloto De avião Mas não tem capacidade Não tem dom E aí tem que fazer Um outro tipo de discernimento Então aqui é a mesma coisa Sim, eu quero Com a graça de Deus É dele que vem No dom A prova Aqui estão me perguntando Prova Juliana É essa mesmo Juliana eu acho Que é outra carta Tia Zélia Mas eu tenho Como viúva Prova Não sei se na tradução Colocaram Prova Juliana Não saberia dizer Mas na minha No meu estudo Só aparece prova Talvez seja Talvez a tradução Aparece com Juliana Talvez seja o nome dela Era uma viúva Muito rica De uma família romana Que ela vive Meia triste Pela viúvez E Santo Agostinho Então vai Alentar ela Ela pergunta para ele O que ela deve fazer O que passa Ela deve dar na oração E ele vai orientar Uma carta espiritual Onde ele vai dar Conselhos para ela Na espiritualidade Antes de Santo Inácio De Loyola Nessa carta Nós encontramos Algo sobre a desolação E a consolação É algo da espiritualidade Nasciana muito forte Nós vemos Às vezes Uma desolação Aí vem o amor de Deus Consola Levanta outra vez Essa A dialética De base da vida Santo Agostinho Já fala dela Nessa carta A prova Ele vai dizer Então Que é É importante Pedir só uma coisa E aqui Ele vai usar O salmo 26 Ele vai dizer No salmo 26 Se você se lembra Vai dizer Eu só quero habitar Na casa de Deus Por todos os anos Da minha vida É isso que nós temos Que pedir na oração Estar junto a Deus Sempre Como esse salmo 26 Habitar na casa de Deus Por todos os dias Todos os anos Da minha vida Temos que pedir a Deus A vida eterna Somos peregrinos Até Deus Deus nos dá Então É que eu termino Todos os meios A Rita me diz aqui Que sim Que é a Juliana Tá bom gente A tradução que eu tinha Não tem Obrigado A gente vai se formando mesmo Então é prova Juliana Em português Está a carta 130 Isso A prova Juliana Deus nos dá Então Todos os meios Mas nós temos colocado A nossa parte O que nós podemos fazer? Abrir o nosso coração Nós então Abrimos o nosso coração Para recebermos Esse amor de Deus É um ato de humildade Nosso coração E aqui eu termino Vou pegar aqui as funções Para citar diretamente Nosso atorno Nosso santo querido Deixa eu pegar aqui Esse é o resumo da espiritualidade agostiniana Repousar o nosso coração Repousar o nosso coração Em Deus Confiar inteiramente nele Espero que o mosaico tenha ficado um pouquinho mais completo Tá bom? Então nós vamos dando um pouco elementos da espiritualidade agostiniana Para nós vermos o todo dessa espiritualidade Como vocês podem perceber É muito rica Muito cheia de elementos Importantes para a nossa vida de fé Tá bom? Então eu agradeço mais uma vez A oportunidade de De partilhar Já é a terceira vez Que eu compartilho No ciclo de palestras Organizado pela Fraternidade de Belém Para mim é uma alegria Mais uma vez participar E sigo animando a vocês A seguirem Desculpa Divulgando Santo Agostinho Porque realmente é um homem Que diz muito para o nosso tempo Que diz muito Para o homem e mulher de hoje Não é? Então vamos pedir a Deus Que nos abençoe Nos guarde E nos ilumine sempre Não sei se tem alguma pergunta Né? Não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta por aí A gente ainda pode dar Cinco minutinhos aí na Rita Se alguém tiver alguma pergunta Eu consigo ler aqui, tá? Tanto no Facebook meu Como no Facebook da Fraternidade Obrigado pelo carinho Tô vendo aqui os comentários O pessoal de Belém Da Fraternidade Obrigado Sempre é uma alegria Partilhar com vocês A Rosana lá do Rio também Obrigado Pra mim é uma alegria também Partilhar com vocês Fri Luiz Carlos Tá por aí Já que a menina A Ruth A Isabel Tô vendo todo mundo aqui Tá bom? Olha que delícia de encontro, né? Rosemarie A Alda Olha o Ivan Eita saudade Tia Zélia daqui de Franca Que sempre acompanha a gente A Fia daqui de Franca Olha que legal A Lucimar Carrijo daqui de Franca Da Fraternidade Quem mais? Cláudia Aparecida A Catarina A Asul Macedo O Vitor Que legal A Cláudia Carvalho A Bianca E um monte de gente Muito de família, né? Que gostoso falar com quem A gente sente em casa E é isso, gente Já que não tem pergunta Acho que não tem nenhuma pergunta Então vamos pedir a Deus Que nos abençoe, né? Gostaria antes de dar a benção De convidá-los Pra participarem amanhã Da formação Com o Freda Mildo Vocês vão encontrar as informações Por aí, né? O Freda Mildo É excelente Vou fazer propaganda dele, tá? Ele é muito bom Ele trabalha com o tema da moral E ele pode dar muitas pistas Pra nós nesse tempo também Tá ok? Convido a vocês amanhã Nesse horário Às 8 da noite Que a gente possa se encontrar Aqui com o Freda Mildo Que tá preparando Com bastante carinho Esse tema Eu tenho certeza Que ele vai nos ajudar bastante, tá? Então, já sabem Sigam por aí Continuem aí Apoiando a Fraternidade Belém Quero agradecer também A comunidade dos Freis Mais uma vez De Belém, né? Que organizam Ajudam Na organização desse evento E a CRB Conferência de Religiosos Da região Belém Regional Belém Que também colabora Com este momento de formação Quero deixar um abraço aqui Aos seminaristas também Do primeiro ano Que hoje foram obrigados A assistir a essa palestra Tá bom? Eu trouxe eles Pra eles beberem um pouquinho também Dessa fonte de Santo Agostinho, né? Nós temos aí Muita riqueza Pra poder viver E entregar a nossa vida Tá ok? Então, meu abração E vamos pedir a benção de Deus Que Deus Todo-Poderoso Então, nos acompanhe Nos ilumine Nos guarde Nessa semana tão bonita Que é a semana agostiniana Que a gente não tenha medo De ler Santo Agostinho De ler Santo Agostinho Ler as Confissões É um livro de espiritualidade Lindo Que dá pra mergulhar Muito de cabeça mesmo E ver essa experiência Tão bonita de Santo Agostinho Espero que vocês tenham ficado Pelo menos com o desejo De se aprofundar mais Na devoção Se vocês não quiserem ler Não tem problema Reza com Santo Agostinho E Santa Mônica Que eles vão te conduzir Pelo bom caminho Tenha certeza Tá ok? Então, meu abraço Bem fraterno pra vocês E vamos pedir essa benção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E antes da gente desligar Eu gostaria que vocês Rezassem comigo uma ave maria Aqui vocês estão vendo O quadro de Nossa Era do Bom Conselho Dia 28 Eu faço 5 anos de sacerdócio Então, quero pedir a vocês Que me paguem Essa palestra Rezando comigo uma ave maria Pela minha vocação Rezando por esse ministério Que Deus nos concedeu Tenho certeza Que é pura graça dele Então, gostaria que vocês Rezassem comigo uma ave maria Pedindo a Nossa Senhora De maneira particular Pelo meu ministério Tá bom? Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Do Bom Conselho Ogaria por nós Nosso Pai Santo Agostinho Ogaria por nós Uma boa noite Que Deus abençoe a todos vocês Música Música Legenda Adriana Zanotto